A Cúmbia da Fronteira A Cúmbia da Fronteira A Cúmbia é cantadeira, a Cúmbia é tropical A Cúmbia é estrangeira, também é nacional Me gusta esse sonido, faz bem ao coração A flecha do cupido me mata de paixão Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su corpo no meu é bom, a Cúmbia me cantou Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su corpo no meu é bom, a Cúmbia me cantou A Cúmbia da Fronteira A Cúmbia é sensual A Cúmbia brasileira, também é original Me gusta esse sonido, faz bem ao coração A flecha do cupido me mata de paixão Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su corpo no meu é bom, a Cúmbia me cantou Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su corpo no meu é bom, a Cúmbia me cantou Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su corpo no meu é bom, caliente do amor Su Pueblo meu é Fuego La Puña me canto Su Pueblo meu é Fuego Caliente te amo Su Pueblo meu é Fuego